Hadesote, sempre trazendo novidades. Todos os dias o Hades Boss nasce com loots incríveis. Além disso, aos domingos ele dropa um pix de 100 reais para um jogador aleatório. Bosses com todas as mecânicas do global, quests sem precisar fazer acessos. Tudo isso além de batalhas épicas pela sonhada conquista do Hadesote pelo seu time. Lançamento em breve todas as funcionalidades do Summer Update 2022 do global. Crie sua conta em www.hadesote.com.br. Hadesote, sempre pensando em você. E agora? Cadê? 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 Hum, olha lá, mano, é muito bonitinho, cara. Vai! Um, dois, três, 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 três. Oi! Uau! Ai, põe, põe, põe! Meu amigo! Põe, 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 põe! Põe, 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 põe! Põe, 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 põe! Põe, 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 põe! Põe, 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 põe! Põe, 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 põe! Põe, 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 põe! Põe, põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, 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 põe! Põe, 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 põe! Põe, põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe! Põe, põe! Põe, põe! Põe, põe! Tchau, vamos lá. Deixa a sala. Oi? Turpei uma bota, velho. Sério? Sério. Yuhu! Scrum e Bush Juro por Deus Não, você vai pôr no chão que ele vai tirar uma print Os dois não pôr Scrum e Bush, velho Olha aqui Ó, joga no chão aí Ah, os dois Clipa aí, não, vou clipar, peraí, Ark Vou clipar isso aí, velho Peguei longbow, cara Nossa, drop Fazia tempo que eu dropava na casa Caraca, fazia tempo que eu dropava nada Ó, top Caraca, moleque E aí, Nicote, mina da PT Dropou o Alicorn Quiver Vale 500kk, mas vai abaixar o preço Por enquanto, tá 500kk, ó, Clogod 500kk O preço de vendas Quiser vender agora é 500kk, tá ligado? Mas eu acho que vai abaixar um pouco Deve estabilizar nos 300kk Tipo o Soul Breeder, tá ligado? 1914, 1914 Quebrei meu mouse, cara Que raiva de vocês, cara O ideal que começou E perguntou o pinho Cadê o nosso GB Que cê gastou sozinho E o que não respondeu Assim, cara Nossa, vou morrer, vou ver Ah, mano Tô voltando, tô voltando, tô voltando Nossa, eu tô quase ready Tchau, tchau